Hoje, vamos falar dos crimes dos adormecidos. Bem-vindo de volta. Como pode ver, algumas coisas mudaram aqui durante sua ausência. É um prazer conhecê-lo, inspetor Ayala. A postura das vítimas é exatamente a mesma. O que eles são não importa, e sim o que representam. Este assassinato é uma réplica dos anteriores. Eu acho que começou de novo. Não vamos encontrar pistas. É muito meticuloso. Você está muito exposto, Unai? Eu quero que você conheça de tudo como é sua. Pensei que tivéssemos um trato. Eu não gosto nada da ideia de te ver livre por aí, nada. Agora os pombinhos vêm juntinhos, é? A mim e você não me engana. Tem alguma coisa escapando. Sabe por que eu escolhi você? Você não me escolheu. O que está acontecendo? Sai daí agora. Ele está conseguindo. Continua brincando com a gente. O que o país? Tchau! O que o país? Tchau, tchau.